Nesse vídeo, galera, no Incrível Circo Digital, o Catnap malvado vai destruir o Jax, a Pome e o Kane no Digital Circo. Galera, o Jax vai ficar desse jeito aqui, mano. A Pome vai ficar desse jeito aqui. E o Kane, galera, coitadinho, vai ficar assim. E agora, galera, quem será que vai salvar os personagens do Catnap malvado? Eu conto com vocês, galera, porque eu vou tentar ajudar eles nesse vídeo aqui. Porque depois o Catnap malvado vai ter o que merece. Porque todos os personagens também vão virar dinossauro, mano. Olha só isso, galera. Todos os personagens do Incrível Circo Digital vai virar dinossauro nesse vídeo. Olha só aqui, galera. Esse aqui, mano, é o Kane, dinossauro, Rex. Esse aqui, galera, é o Jax dinossauro, a Rágata dinossauro e o Calfimo palhaço abstraído vai se transformar nesse dinossauro muito legal no Incrível Circo Digital. E tudo isso é nesse vídeo muito topzera do Fábio Dark. E, galera, vai ter outra coisa muito legal nesse vídeo. É que a Pome, galera, vai virar um gatinho muito fofinho. E o Jax vai virar também um coelhinho, mano. Só que antes de eu apertar o play aqui, galera, faz o seguinte, mano. Deixa o like agora. Então clica no gostei, deixa o like no vídeo e comenta os três emojis de coração pra você ganhar o coração. E eu vou te responder, beleza? Então deixa o like e comenta três emojis de coração. Porque agora vamos ver primeiro a Pome virar um gatinho. Vou colocar aqui meu fone e bora lá. Uou, o Kane, olha. Ó, mano. É o Kane que vai transformar ela em gato. Uou. O Pome, não. Olha. Mano, ela se transformou mesmo. Olha a pata dela. Não, por que? Uou. Olha. Olha isso, mano. A Pome virou um gatinho mesmo, galera. Galera, vocês sabiam que aqui em casa eu tenho uma gatinha, velho? E o nome dela é Zaza, galera. Comenta aí, ó. Qual o nome da sua gatinha se você tiver. Ou do seu gato que eu quero saber. O nome da minha gatinha aqui é a Zaza. Eu acho que eu vou mudar o nome dela pra Pome, porque a Pome ficou legal de gatinha. Uou. Ah, doido Bumble. Gostou demais da Pome, gatinha. Oh. Eita, doido. Só que a gatinha é muito maluada. Por que você fez isso comigo, Kane? Toma, 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 toma. Eita, doido. Olha o Bumble. A Pome vai estourar o Bumble. Pronto. Ah, doido. Mano, o Bumble é muito fácil de vencer. Ainda mais porque ela é uma gatinha. E ela tem as unhas muito afiada. Olha só quem chegou. É o Jack's Topzera. Oh. É a gatinha muito fofinha. Oh, você é tão fofinha. Oh. Oh. Eita, doido. Mano, só que a Pome, de gatinha, é muito valente, hein, doido. Oh. Agora o próximo é você, Jack's. Oh, doido. Ah, o Jack correu. Vixe, maluco. Ele foi lá pro Forte do King. Olha. Eita. Oh, mano. Galera. Mano, eu não tive uma dúvida. Galera. O Catnap, será que ele vai gostar da Pome porque ela virou um gatinho? Porque ele também vai gostar da Pome nesse vídeo. Jack's, cadê você? Oh, que gato fofinho. Ah, mano. A Zunha é o King inteiro. O Pome. O Jack correu. Eu sou tão amado com você. Eu me amei. Nós estávamos no meio de algo. Você quer destruir? Ela é um demônio. Lá vem ela. Vocês têm que correr. Eu amo você. Eu não tenho a Pome. 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 Não, Pome, por favor. Não, Pome, por favor. Não, Pome, por favor. Ah, velho. Mano. Só que essa gatinha Pome, galera, ela é muito valente, velho. Parece até um tigre. Uma tigresa. Olha a Rága tá. Minhas zunhonas. Oh, eu sou tão amado com você. Oh, mano. Ah, velho. Coitada da Rága, porque a Rága é uma boneca de pano. Você tem que correr, Gangle. A Pome, gatinha. Uou. Uou. Ah. Corre, Jax. Corre. Corre. Oh, Jax. Uou. Olha o peixinho. Uou. Ah, mano. O que? O que? Oh. Ah, galera. O Jax conseguiu salvar ela só com o peixinho. Ah, galera. Mas olha só aqui, ó. O Jax vai virar um coelhinho bem fofinho. E a Pome vai virar gato de novo. Vai virar um coelhinho fofinho. Uou. Não. Olha. Uou. O que? Olha. Ah, mano. Galera. Ficou fofinho, velho. Esse Jax aí coelhinho, mano. Eu queria ter um coelho desse aí só pra me colocar o nome dele de Jax. Quem gostou do Jax fofinho, galera, comenta aí fofinho. Ou comenta só um emoji de coração pra ele. Porque ficou fofinho mesmo, mano. Eita. Agora é os próximos. Vamos ter que virar personagens. Vamos ter que virar animais de estimação. Você tem que ir atrás de todos eles, Jax. O meu plano está completo. Olha. Galera, agora o Jax coelhinho vai atrás de todos os personagens. Pra eles virarem também animais de estimação. Ó, lá e vai. O Pome, cadê você? Eita. Vai pegar. Ó, cenoura. Jogou a cenoura. Conseguiu enganar ele. Ah, velho. É a comida favorita do Jax. É uma cenoura. Você é muito idiota, Jax. Vá atrás dela agora. Certo, Kane. Vai lá. Ó, a Pome correndo. O Jax correndo atrás dela. Ó, o King. É o King. King, você tem que correr. Oh. Então ele vai virar, mano. Ele vai virar animal de estimação. O Jax é morto. O Jaxia. O Jaxia. O Jaxia. O Jaxia. Bonnie? O Jaxia. O Jaxia. É o Jaxia. O Jaxia. O Jaxian. Oh. 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 Mordeu o King. O King virou um jumento! Ele virou um cavalo, maluco! Atrás da Pommen! Caiu! Eu vou atrás de você, Pommen! Vamos lá! O Calvo! Uma aparição levou um soco! Eita! Galera, qual é o animal que o Calvo vai girar, hein, doido? Olha só! O King chegou, maluco! Eita! O que? Eu tô me transformando! Uou! O que? Ele virou uma foca! Olha, galera! A foca do Lucas Neto! Eu sou uma foca! Onde está a porta? Eu pensei que eu vi... Olha! Ah, mano, coitada da Pommen! A raga só vai virar o quê? Stop! Oh! Mordeu ela! Ela vai se transformar também! Oh, meu Deus! Eu sinto que... Meu todo corpo está se tornando... Olha! O que está acontecendo para mim? Virou um gato também! Oh, isso é tão legal, Pommen! Oh, a Gengel! Desculpe, Gengel! Não! Olha esse coelhinho tão fofinho, Pommen! Ah, mano! O que a Gengel vai virar, hein? Ele é um monstro! O que é isso? Bichinho! Quebrou a máscara da Gengel! Toma! Ah, mano! Ela vai virar uma cobra! Uma cobra venenosa! Falta sua Pommen! Falta sua Pommen! Orra! Toma! Lá, vai a foca! Calma! Oh, doido! Mordeu a Pommen! Olha! Ela está virando um gato de novo! Oh! Vai, vai! O que é isso? Game is over! Perdeu! Mano, era só um jogo do Kane! Vamos atrás dele, pessoal! Oh, pega o cajado dele! Agora sim! Vai transformar ele! Uou! Reformou! Voltou ao normal! Hã? Uou! Ah! Uou! Galera! Só que o Kane se deu mal! Porque ele virou um peixinho! E ele se deu muito mal, velho! Mas olha só, galera! Agora é a hora do catnap! Vamos ver! O catnap! Ó! Ele já está com a faca na mão! O catnap! Olha! Eita, doido! Ele está indo atrás da Pommen! O quê? É só um boneco? Oh, não! Vou atrás de vocês! Ei, o que é que você está fazendo, Pommen? Temos que salvar a Jax! Por favor! Você está louca, Pommen! Você tem que acreditar em mim, Jax! Cheguei! Eita! Galera, o Jax vai ser o primeiro que vai morrer! Oh, não! Corre, Jax! Corre, 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 Pommen! Isso! Vamos lá, Gangle! Oh, quebrou! Isso tem que ser a coisa mais triste que pode acontecer para mim! O que é isso? Ah, mano! Ah, você, Weaklin! Eu vou te destruir com as peças! Galera, será que ele vai destruir a Gangle? Eu te destruí! Nesta vez você vai estar bem! Eu não quero ver! Ei, galera! Eu acho que você vai ser o casuete! Olha! O King! O King! Coitado! Não, 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 não! Uh, ha! Just wait a minute! It's time for a nut! Stop! Stop! Ei, tá doido! É o gajo tóxico do catnap! Come on, vamos lá! Amazing! You'll never be able to see it. Wake up! Just one minute! What are you telling me? You can't stop it! Are you crazy? Ah, mano, como sempre o King tá aí dormindo? Oh... Perfeito! Perfeito! Você tem que ajudar a King! I've got a solution! Do it then! With this magical item, I can go back to sleep. Ah, eu vou dormir. Ah, não, galera. Mano, o King, galera, sempre ele tá dormindo, esse dorminhoco. Ele é muito dorminhoco, galera! Oh, coitada da Haggata. O cálfumo se deu mal. All right, leave it to me, Jax. You don't have the powers to... What's that horrible smell? Come on, Jax! Knock it off already! Stop, Kane! Eita! Cadê o negócio dele? Uh, mano... Ele destruiu o Kane! O catnap malvado! Olhe pra mim! Oh, take a chill pill, Omni. Any last wishes? Oh, no! Finally! Mission accomplished! Ah, mano... What is that? You think it would be that easy? No, please! Not that! Surprise! Oh, no! Ah, velho, por isso que ele não achou. This can't be happening! What are you doing? Now, have a little taste of this! Toma! Pegou o catnap! Toma, catnap, Feuzão! Ah, galera! Ainda bem, velho, que ele conseguiu destruir o catnap. Mas olha só, galera! O catnap voltou! Ele tá atrás da pô, Omni! Ah, velho! Ah, velho! Ah, mano, o catnap tá muito assustador, velho! Tá pega, doido! Ah, velho! Tchau, velho! Tchau, velho! Olá! Eu pego você, não! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eita doido A próxima é a raga, tá a próxima O doido O gajo tóxico dele, tu mais que ele não solte aqui Olha o Kane O Katnap Ah, mano, eu aposto como foi o Kane Que levou o Katnap pra ali, ó Atrás do Jax de novo Ah, mano, coitado do Jax Ah, mano Bem feito na cara do prefeito O Katnap tacou a cara na parede Amassou todinha Olha lá vem ele Chegou Ah, mano O Kane fugiu com a máscara Eita, não Atrás, atrás, atrás de você Pô, atrás Corre Gingou 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 Oh, mas eu trouxe a espécie Não Não Quebrou de novo Oh, soltou o gás dela Olha a máscara, está bem ali Ah, mano Ah, velho Ai, não Ah, mano O Jax vai ser pego pelo Katnap Desculpe Oh, Zumbul Toma na cabeça Seu gato malvado O Kalf O meu palhaço Apareceu Finalmente Olha O quê? Olha, galera Oh, não Um Olha, essa porta Leva direto Para o Pop Playtime Olha, doido Eu encontrei vocês Coloca ele para dentro da porta Vai Ei, Katnap Vem cá Todo mundo está com medo Isso Isso, Jax Isso Vem, Katnap Toma Oh Oh O Jax conseguiu Boa Aí sim, galera Mano O Jax conseguiu Olha só o Huggie Huggie Ah, eu tenho que ir embora, Kalf Amor Ah, Pop For embora Uh, doido Ah, velho Que legal, mano Mas não é tão legal do que agora Os personagens vão virar dinossauro Olha Olha O Kane já se transformou Ele é um T-Rex Você vai virar dinossauro Saia daqui, Kane Eita, pega O Jax foi mordido, galera Ele vai virar dinossauro Ah, eu tenho que sobreviver Eu tenho que lutar Não Eu não consigo Eita Eita, deu ruim, galera O Jax virou dinossauro Desculpa, Pop É só que eu vi um T-Rex Você não pode esconder para sempre Ah, meu Deus É, meu Deus Você está me assustando Você está me assustando Deixe me assustando Ah, deu ruim A Zumbum virou dinossauro também Acertei já Como eles... Ah, isso não é o fim Vamos lá Espera e veja Rá, 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 rá Vamos lá, Pop Onde você vai, Jax? 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 Quem será que vai ajudar eles, hein? Olha só, Calfmo Eita, pega, doido O Bubble Virou o quê? O quê? Galera, o Bubble virou um dinossauro Dentro da casca do ovo Lá vem ele Kinger, se deu mal Qual é o dinossauro que ele vai virar? Qual é? O T-Rex Kane Isso é mais uma prova Vocês caíram certinho Volta ao normal Uou Eita Ah, mano Ah, galera, mano Galera, que legal, mano A Pomme no final acabou virando um dinossauro também Muito topzeira Topzeira O Catnap chegou no Incrível 5 Digital Junto com o Huggy Wuggy A Pop do Pop Playtime, galera Topzeira, mano Galera, deixa o like Se inscreve Porque amanhã tem vídeo novo Então eu te aguardo Bate aqui, galera É nóis Tamo junto Valeu Fui Fui